Jojo Todinho critica palestras sobre direitos humanos e é acusada de ser bolsonarista. Jojo Todinho recentemente utilizou suas redes sociais para expressar sua insatisfação com uma palestra sobre direitos humanos que assistiu na faculdade de Direito. Chegando atrasada, ela criticou o palestrante Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio de Janeiro, afirmando que o conteúdo não agradou. Em respostas críticas, Mondego mencionou em suas redes sociais que uma famosa que é bolsonarista estava na plateia e já postou três stories falando mal. Jojo por sua vez, defendeu-se argumentando que sua discordância com a palestra não significa que ela seja contrária aos direitos humanos, acusando o palestrante de parcialidade e de fazer suposições sobre ela. Ela também compartilhou uma experiência traumática de sua infância, quando perdeu o pai aos 10 anos de idade, ressaltando a falta de assistência na época. As reações de Jojo provocaram críticas nas redes sociais, levando a palavra, insuportável, a se tornar um dos tópicos mais comentados. Mondego, por sua vez, fez uma nova publicação em seu perfil no Instagram, falando sobre ações da polícia militar e reafirmando seu compromisso com os direitos humanos.